Bom, ainda sobre esse caso, o repórter Índio Maringá conversou com o motorista que causou o acidente e também com o delegado responsável pelo caso que decidiu pôr, prender o motorista. Vamos ver. Ainda sobre o grave acidente registrado ontem na parte da tarde no contorno sul em Maringá, onde duas pessoas morreram e uma jovem de 17 anos está internada em estado grave. Hoje, na parte da manhã, a Polícia Civil apresentou o motorista da Montana, esse rapaz de 20 anos que o nosso repórter cinematográfico Leco Mendes está mostrando. Igor Gabriel dos Santos, ele é o motorista da Montana. Ele bateu primeiro numa moto-estrada e depois em outra moto, onde morreu o José Neves Carlos de Paula, de 36 anos, que estava numa Twister. O José Neves morreu na hora, a filha dele está em estado grave. O que chama a atenção é que o Igor, ele estava com a carteira suspensa. E de acordo com a polícia, e de acordo com ele, ele estava voltando de um almoço e havia bebido isso, Igor? Você bebeu... que tipo de bebida? Bebeu pinga, uísque? Tomei duas lotinhas de cerveja. E a sua carteira, você já havia perdido ela por multa? Por qual motivo? Você sabia que estava com a carteira suspensa? É, chegou a carta para mim. Mesmo assim, você continuou dirigindo, Igor? Estava você e quem na hora do acidente? Estava com o meu pai. E aí, o que houve? Você não viu a moto? O sol te atrapalhou? O que aconteceu? Ah, ele atravessou muito próximo de mim, né? Não consegui frear. Ah, ele não conseguiu frear? Não. A polícia civil, né? Nós, então, de plantão, entendemos que ele assumiu o risco, né? Apesar de não ter intenção de matar, ele assumiu o risco de matar alguém dirigindo nessa situação. O que acontece com ele agora, doutor? Ele está à disposição da justiça, né? Por esse duplo homicídio aí, com dólar eventual, né? Quando assume o risco. E pode ir à júri popular se a justiça mantiver esse enquadramento aí.